Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou começar um vlog hoje de um domingo de boa, de boa Ficar em casa aqui, na preguiça, agora são quase duas horas da tarde E agora do quarto, na verdade, o TT saiu faz um pouco tempo a mais do que eu Ele levanta um pouquinho antes, mas não muito tempo antes E é aquele dia, né, domingo, que a gente fica na cama até tarde Que a gente fica maravilhoso na preguiça Então, hoje não vai ter nada demais, eu vou tentar não fazer nada na minha casa, gente Vou tentar não arrumar nada, não sei se eu vou conseguir, eu acho que não, mas eu vou tentar Vou tentar ficar só na preguiça, jogando no sofá Depois a gente vai pra casa dos meus pais, a gente vai lá e tal É, bebê, é um domingo de boa? Domingo em família? Domingo na paz Deixa eu mostrar o meu look, esse look aqui compõe um domingo preguiçoso, vocês não acham? Um tênis branco, uma calça bem soltinha, uma regata, bem confortável Gente, hoje eu quero ficar muito confortável, quero ficar muito de boa Ô gente, a bagunça que tá aqui em casa, porque eu recebi pessoal pra jantar E aí ficou assim bagunçado Nossa, olha a pia, eu tinha esquecido que eu tinha deixado ela desse jeito Caralho, eu falei que eu não ia fazer nada hoje Ai, saco Quem falou que não ia fazer nada, hein? Vou pôr algumas coisas aqui na lava-louça, senão essas merda aqui vai começar a feder Saco Lavei toda a louça aqui Olha só, gente, o tanto de louça E tem mais um tanto aqui na máquina Ela terminou de lavar já Tá porra, terminou nada Tirei as coisas da mesa, só não tirei a toalha ainda porque a gente vai almoçar agora E tô esquentando aqui Olha só, uma lasanha de berinjela pra gente almoçar Acho que já tá boa E eu fiz uma limonada italiana Tá aqui, ó Que é bater o limão com a casca Com água, mas pode bater só por até 10 segundos Senão vai ficar amargo E eu adociei com sucralose Parou por quê? Eu já lavei o que eu tinha Não, nem vem, olha o tanto de louça que eu lavei aí Olha, você pode lavar Lavou só o prato que a gente comeu, eu não quero lavar o resto Olha o tanto de louça que eu lavei lá E daí? E daí? Não tem atenção, não? É sim Claro que é Vem nesse mundo pra competir Você ganhou o bebê então? Não, lava essa porra Agora estamos jogados aqui no sofá Né, Tietê? Achei um filme E eu tô com meus chips de coco Cadê a princesa da mamãe? Vem cá sentar com a mamãe, vem Coisa linda Muito linda Essa cachorra é muito linda Acabei de fazer a pipoquinha aqui E o Tietê tá ralando um queijinho pra gente pôr na pipoca Tá bom já, não? Não, rala tudo Aproveita e deixa tudo ralado Tá Nunca é demais deixar queijo ralado E quem tá aqui olhando A gatinha não pode comer nem queijo, nem pipoca Tadinha Tadinha Tomar um pouquinho de água com gás Vamos Pode dar, viu gente? Água com gás pro cachorro Senta Vem Ela acha esquisito Mas ela gosta Pelo menos A outra vez que eu dei Ela tomou tudo Você vai ver Ela demora pra tomar Acho que por causa do gás Mas ela toma Meu pai acabou de mandar mensagem Falando que acendeu a churrasqueira Então eu vou colocar Essa pipoca numa Tupperware E vou levar pra lá A gente vai levar a gatinha O Tietê vai pôr a coleira dela E tem que preparar a bolsinha dela, né? Tem que levar as coisas dessa princesa Vamos gata Vamos então Vamos Mano, ela já pegou um monte de pano Esses são meus panos de limpeza Que fica lá no canto, sabe? Na hora que ela fica feliz Ela pega Pra isso Que eu tenho o balde grande da Tupperware, ó E já fez louça de novo, ó Isso aqui agora Realmente eu não vou fazer Se eu for arrumar essas coisas aqui Só amanhã Porque agora eu quero paz Ai, gata Gata, a garagem é aqui embaixo, viu? Tem que apagar a luz, né? Vou deixar só a luz da garagem acesa Que é a luz do ladrão, né? Tem que deixar sempre uma luz acesa Pro ladrão achar que tem gente em casa Quem também usa essa tática aí, hein? Vai, gata Vamos entrar Olha, tem um brinquedo da gata Que ela tinha largado aqui Ainda tá aqui Vai, gata, entra Entra, entra Você pegou a guia dela, Lester? Sim Deixa eu pôr o cinto aqui nela Olha o cinto aqui, ó, gente Fica sempre preso aqui no carro Chegamos Minha mãe já tá lá com a Milka no colo Gata, chegamos no vovó e na vovó Vem Ô, meu Deus Ô, meu Deus, ô desespero Oi, oi Ah, ah Ah, passou correndo por vocês? Passou, foi de lá e falei de casa E aí? Não, é Não, é Não, é Não, é É E aí, segue aí Como é que faz ele? Meu pai nem tá aqui, eu tô falando sozinha Tô aqui nos meus pais e tô no computador Porque eu tô liberando vídeo Tô fazendo umas coisas no blog Deixa o pessoal lá embaixo conversando e foda-se Vem aqui na página do YouTube As coisas onde eu libero vídeo Onde eu monetizo eles Essas coisas Meu pai me chamou, disse que tem coração pronto Eba Eba, 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 eba Eba, ficou pronto o coração Olha só Essa toalha aqui É a prova de que a reforma na casa dos meus pais realmente quebrou eles Não sobrou dinheiro nem pra trocar a toalha Agora sim Olha aqui, ó Uma pupunha assada Uma pancetinha Essa magrela chegou E aqui tá Batata, cebola, pimentão Tudo assado Meu pai vai botar picanha agora no fogo Picanha ficou pronta Olha aqui, ó Que delícia Estamos comendo a luz do luar Olha um boneco de cera, gente E meia construção Ai, agora todo mundo vai se reunir aqui na sala Porque a gente vai tentar fechar uma viagem agora Ai, estamos fechando Tá fechando nada Nosso destino será Toronto no Canadá Toronto, menino, Torosso Vamos para Torosso no Otário A gente pensa que a gente tá até trabalhando Fazendo reunião de negócios A gente tá apenas fechando a viagem Achei Bom, uma hora da manhã Fechamos a viagem Vamos? Claro que vamos Ela tá louca pra ir, você viu? A Milka pulou também? Gente, duas horas da manhã Puta que eu pariu Ai, vou deitar aqui na cama Vou deixar um pouco no celular O TT tá tomando banho Assim que ele sair eu vou tomar banho E assim, resumidamente Esse vlog foi pra falar que eu vou viajar Tive o risco da gente fechar a viagem hoje Por isso que eu quis começar um vlog Não falei no começo do vídeo Porque não era certeza que a gente ia fechar a viagem Porque na minha família é tudo uma loucura A gente decide tudo de última hora Eu vou viajar em fevereiro E muito provavelmente essa será a minha próxima viagem Talvez eu faça alguma viagem antes Mas não é certeza, tá? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Espero que vocês tenham gostado de passar esse domingo comigo Beijo, tchau